A Camila voltou para trazer mais informações na Central do Tempo. Samba, Camila, ou não? Samba muito mal, Polito, mas gosto muito de carnaval. Então, assim, compenso no entusiasmo. Inclusive, estou entusiasmada porque temos, na sexta-feira, a menor probabilidade de chuva na hora da volta à praça. E todo mundo fazendo figa. Para no tempo do carnaval de verdade, naquela semana, São Pedro dar uma ajudadinha, né? Oremos que sim, mas ele gosta de mandar uma chuvinha no carnaval, principalmente no enterro da tristeza. É difícil não chover naquele bloco. Mas a gente tem essa condição de chuva numa sexta-feira que chega cinzenta, mas bem mais amena do que os últimos dias. O nosso céu está, sim, indeciso e, por isso, não dá para descartar a chance de chuva. Logo mais no fim do dia, no horário que o pessoal vai curtir ali o carnaval na praça, porque a frente fria, ela está saindo devagarinho de cena. Está coladinha com o nosso litoral. No mar, indo em direção ao alto mar, ainda no fim do dia. E os gaúchos, para variar, estão mandando muitas nuvens, porque lá tem um centro de baixa pressão, que é um tipo de sistema que costuma deixar o céu bastante carregado e favorece nuvens de tempestades. Para a gente, sobra, então, um dia de bastante instabilidade, com idas e vindas no céu e aquela garoa, mas sem risco de transtornos com volume de chuva. Até a noite de hoje, é só algo mais fraco e isolado, sem alertas em Florianópolis. Essa condição de instabilidades aqui no sul do Brasil, ela traz-se em ventos que podem incomodar um pouquinho. Em toda a costa catarinense, aqui nas áreas em destaque, em amarelo, nós temos essa probabilidade de rajadas mais intensas, que vão atingir alguns picos, tanto hoje quanto amanhã. 60 km por hora hoje e são ventos bastante intensos. Isso deve ser registrado mais nas áreas de praia aqui de Floripa. E amanhã, essas rajadas podem atingir pontualmente entre 30 e 50 km por hora. Por isso, atenção em toda a costa catarinense. No sábado, o sol já predomina durante a tarde. Deve ser um dia bem mais aberto do que hoje. Mas o início da manhã ainda vai ser bem parecido com essa sexta-feira. Entre a madrugada e manhã, o céu fica nublado. Essas nuvens podem contribuir para uma garoa, umas pancadas de chuva nas primeiras horas da manhã. Depois é que o sol vem. Por isso, as temperaturas são amenas. Vejam que nós temos 23 para Garopaba, 20 graus em águas mornas e Floripa com 24. Aquele vento também que continua no sábado, contribui para essa sensação mais geladinha. Nós vamos ter um domingo também ensolarado. Isso não só para Florianópolis, toda Santa Catarina. Só que no fim do dia, a gente tem aumento de nebulosidade. Vai ficando mais nublado nas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. E aí podemos ter, sim, pancadas de chuva no litoral sul. A grande Florianópolis tende a sair ilesa da chuva, só com um aumento nas nuvens. A temperatura vai entrar em plena elevação, já que o domingo amanhece ensolarado. E com o calor da tarde em todas as regiões, muita gente vai poder curtir praia, porque as máximas vão passar dos 30 graus e o mar vai estar tranquilo, sem agitação e sem alertas marítimos. Então vale encarar uma sexta mais nublada e com essas chuvas indo e vindo, pra poder desfrutar de um fim de semana mais tranquilo. Já na expectativa de, de repente, um solzinho aparecer, né? A gente fica todo mundo sempre fazendo figa pra isso também. Obrigado, cara. Oremos que ele seja mais prolongado nessa tarde de sexta. Mas pelo jeito, idas e vindas, né? Idas e vindas, tá? Entre tapas e beijos, o sol e a chuva. Amor e ódio, né? Um beijo grande, ótimo. Final de semana e até segunda. Até segunda. Até segunda.